As empresas, publishers do mundo dos games, costumam adorar pisar no calo dos seus consumidores Meter uma microtransação, lançar um game porco, lançar um game que ainda não está feito e ficar lançando conteúdo em atos Então a gente já está acostumado com esse serviço porco e a maneira que eles tratam mal a gente Só que uma coisa é você tratar mal o seu consumidor Outra coisa é tratar mal quem paga as suas contas E é exatamente o que a Activision Blizzard está fazendo A Activision Blizzard oficialmente está sendo acusada e processada por ocultar dados e informações básicas Sobre a divisão que a Activision teve com a Band, a responsável por Destiny E agora os seus acionistas e os seus investidores querem idenizações pelo fato dessas mentiras E dessas informações ocultas prejudicarem eles financeiramente em centenas de milhares de dólares Olá galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central Hoje eu estou aqui com o White e a gente vai contar para vocês essa história assim magnífica de mais uma polêmica né Mais um absurdo da Activision Blizzard que não tem o mínimo de vergonha na cara E o mínimo de respeito nem com a galera que paga a conta deles Simplesmente ridículo né White Cara, eu quero começar esse vídeo já falando para a galera do canal que é o seguinte Esses assuntos que a gente traz aqui no canal são bem pertinentes e tem muita gente que precisa ter os olhos abertos Então se você curte esses vídeos cara, compartilhe com os amigos de vocês Porque o que essas empresas fazem com o consumidor é simplesmente sinistro né Lionel Sim Então muita gente tem que ficar sabendo disso aqui cara, tem que ficar sabendo mesmo E sobre o assunto, agora entrando de fato Cara, mentir para os acionistas é uma coisa muito, mas muito grave Então é uma treta que envolve o Destiny né, que é a Band, a detentora do Destiny Que rolou quando eles se separaram E cara, isso aí vai dar uma treta maligna Porque é negócio de processo né cara Tipo, os acionistas querem processar ela por mentir Por ter passado o pano, por ter escondido informações Então mano, isso aí vai dar, vai feder cara Vai feder isso aí nos próximos meses Sim cara, é o que eu falei Uma coisa é você ferrar com o seu consumidor Outra coisa é você ferrar né, com quem paga as suas contas Então, como vocês já sabem A Activision comprou né, a Band Entertainment A Band é responsável por nada mais nada menos que a franquia Halo Os games originais da franquia Halo né, lançados exclusivamente para Xbox Acho que foi até o 3 né, se não me engano Sim, eles fizeram se não me engano até o Reach, Halo Reach E aí o que acontece, alguns anos atrás eles se separaram né, da Microsoft E a Band foi comprada pela Activision Eles tiveram total liberdade e 500 milhões de dólares para lançar a franquia Destiny Que foi também outro sucesso né, estrondoso da Band Rendeu aí bilhões né, de dólares para a Activision E conseguiu até a sua sequel que foi o Destiny 2 Que não foi tão bem sucedido, também teve outros problemas Mas enfim, o que aconteceu foi que no final do ano de 2018 Tivemos o anúncio surpresa de que a Band estava se separando da Activision Blizzard Ela não seria mais detentora né, da companhia de desenvolvedores de Halo e de Destiny E o mais importante, a franquia Destiny agora seria totalmente da Band E a Activision perderia todos os direitos por cima dos games Então isso já foi uma bomba né cara, já foi uma grande polêmica que rolou no final do ano E o que a gente falou, foi uma surpresa Só que o que acontece galera, essas coisas serem uma surpresa para nós Que somos meros mortais consumidores de videogame É uma coisa, acontece, eles não são obrigados a ficar postando tudo da vida deles para a gente O problema é que foi surpresa também para os investidores e acionistas rapaz Esse é um grandioso problema, porque o que acontece, para você que não sabe como funciona uma empresa Uma empresa gigante como a Activision Blizzard possui capital aberto Ou seja, ela possui ações na bolsa Qualquer pessoa pode ir lá e comprar ações para se tornar dono de uma porcentagem da Activision Blizzard E ao ser dono dessas ações você vai ter o direito de poder participar da bancada de executivos responsáveis pela empresa Isso é a questão de acionistas, investidores e diretores que estão aí administrando a corporação A realidade é que de acordo com a firma legal Kusnick Law PLLC A Activision apresentou documentos falsos e proferiu declarações confusas e mentirosas Para ocultar aos seus acionistas e investidores a separação com a Band Que aconteceu no mês de janeiro Ou seja, eles literalmente estavam tentando evitar que os acionistas e investidores Isso, mascarar que eles soubessem dessa separação Justamente pelo fato de que isso ia ter um impacto possivelmente negativo nas ações da empresa Sim, porque cara, pensa comigo Imagina se a Activision Anuncia para os acionistas que eles estão se separando da Band Que é um dos estúdios gigantes ali do Destiny Que apesar dele não estar rendendo tanto Porque assim, um dos motivos pelo qual a Activision se separou da Band É porque a Activision não conseguiu bater as metas absurdas que ela queria no Destiny Certo? E o Destiny também queria, a Band queria sair fora Tanto é que até rolou de a Band ter que pagar Ela teve que pagar não sei quantos milhões aí Para ficar com o Destiny Senão ia acabar ficando para a Activision Então foi até que bem carinho para a Band sair dali E cara, o que acontece? Imagina se eles avisam isso para o investidor O que o investidor ia fazer lá? Eu, se eu fosse um deles Eu ia pegar as minhas ações e ia vender na hora Sim Porque depois que eles anunciassem, né E que foi o que aconteceu As ações iam despencar Quando a Activision anunciou que a Band saiu fora As ações começaram a cair E foi nessa parte aí que os acionistas perderam o seu dinheiro E aí que entra o problema todo Porque eles não sabiam que isso ia acontecer Se eles soubessem, eles não teriam Ficado ali no barco, né Exatamente Isso é uma maneira de mascarar, né E fraudular os investidores Para eles ficarem o máximo de tempo possível Dando o dinheiro deles para a corporação E evitar que eles saíssem E vendessem as ações da Activision Blizzard Que eles possuem Enquanto as ações estavam em alta O que aconteceu Foi que se você ir na Bolsa de Valores E fazer uma análise dos últimos seis meses A gente consegue ver que a partir mais ou menos do final de outubro, né No começo de outubro As ações da Activision Blizzard começaram a despencar exponencialmente A gente está falando de perca de mais de 50% dos valores Eles perderam 50% de valor na Bolsa de Valores Em apenas seis meses Ou seja, a corporação está despencando sem controle E é exatamente isso que eles estavam prevendo A Activision sabia que isso ia acontecer Estava contando com isso que ia acontecer E eles fraudularam, né Eles mentiram para os acionistas Para os investidores Para manter eles no barco o máximo de tempo possível E lucrar em cima desses acionistas Que simplesmente estavam investindo dentro da empresa Ou seja, é uma falta de vergonha na cara Absurda É uma palhaçada É uma mentira Mas é tão nojenta Mas é tão absurda Que eu não sei como que esses caras conseguem dormir à noite Sabe, se olhar no espelho de dia É impressionante Eles querem perder nunca, né, velho Eles querem ganhar sempre Não importa a situação Tipo, eu estou falindo aqui Eu estou cheio de problema Meu estúdio quer se separar de mim E eu vou mentir para os acionistas Para não perder dinheiro Cara, é muito complicado isso, velho É muito complicado Não, isso é um absurdo Porque os caras pagam as contas, velho Os caras pagam a conta Eu já acho um absurdo Os caras fazerem isso com a gente Com os caras também é absurdo, velho É quem está investindo ali na empresa, né, velho Sim E olha só, de acordo com o website Gamesindustry.biz A firma, né, de advogados Responsável pelo caso A Kusniki Law Está encorajando Todas as pessoas que têm Ações na Activision Blizzard A processarem a incorporação Por essas mentiras Por essa separação Com a Band Que não foi devidamente notificada Meu Deus De acordo com os investidores Que estão fazendo o processo A Activision não informou devidamente Sobre quaisquer detalhes Dessa separação Dessa rotura E nem posteriormente Sobre a venda da licença de Destiny Eles também falharam Em informar que essa decisão Teria um impacto negativo Nas receitas da Activision Blizzard Bem como as ações Da corporação No mercado de ações Cara, é muita merda Junto, cara Meu Deus É muita coisa, né, cara É muita coisa Mano, eu lembrei daquela música Do... Esqueci o nome do youtuber aí, cara O potinho de esterco O potinho de esterco É um potinho de esterco, mano É um potinho de esterco Porque é um... Cara, é um absurdo Atrás do outro Recentemente O Venom Lembrei Venom Grande Venom O potinho de esterco do Venom É a música tema da Blizzard, cara Porque, meu Deus do céu Como pode ter uma palhaçada dessas A gente já trouxe aqui recentemente Vários vídeos Criticando a Activision Blizzard Falando de como as ações deles Estão caindo Como eles estão falindo E isso só, né Agrega todo esse bolo De merda Que a gente tá tendo Sobre essa corporação Que tá sendo ridícula E tá se provando Ser uma das piores Dos últimos anos Tá querendo bater de frente com a EA Isso tá refletindo Isso tá refletindo totalmente Nos jogos, cara A gente pega Praticamente todos os jogos Da Blizzard aí Da Activision Activision nem tanto, né Porque ela tem ainda Umas franquias bem fortes, né Mas a Blizzard em si Tá no fundo do poço, velho Você pega aí Eles fecharam o Heroes of the Storm O MOBA O MOBA era gratuito, né Sim Fecharam Tipo, acabou Eles não vão investir mais nisso Eu não sei se o jogo em si fechou Mas acho que foi o competitivo, né Que eles encerraram Sim Eles também Não tão trazendo conteúdo Pro Overwatch O Overwatch Ele continua pelo Quinto ano aí Né Terceiro ano já Trazendo só novo herói Novo mapa Agora vai ter um evento diferente Porque é a data do evento diferente Do Overwatch Mas Depois disso vai voltar tudo igual Como era Sim Mais um ano aí Pra esperar alguma coisa de novo Diablo Os caras querem lançar um jogo Pra celular Que ninguém quer Né Mas assim Todo mundo tem celular no paleta Vocês não tem celular pra jogar não? Vocês não tem celular Vocês tão reclamando por quê? Vocês tão reclamando por quê? A porta é ali Pode sair Mano Sério É um mar World of Warcraft Teve a expansão lá Azeroth, né Battle for Azeroth Também é outro fracasso Não foi Não foi tão Tão bem vista assim também Depois de tantos anos, né Que eles demoraram pra lançar alguma coisa Então, cara É uma porcaria atrás da outra, velho Tipo Parece uma bola de neve, sabe Quanto mais a gente Mexe ali Mais merda a gente encontra também É um tiro no pé atrás do outro, cara É um tiro no pé É o Diablo Overwatch morrendo Eles não tão fazendo nada Separação com a Band Tão perdendo Destiny É Eles demitiram 800 pessoas Recentemente A gente fez vídeo sobre isso Demitiram 8% da empresa Só porque não conseguiram bater metinha E é engraçado E é engraçado porque ele vai lá Demite 8% das pessoas E aí o CEO recebe um bônus milionário Também na ocasião É, ele tem 7 bilhões na conta E recebe tipo 30 milhões por ano Sim Beleza, né Mas assim, as famílias que vão ficar sem emprego agora Tranquilo, né Não, absurdo O CEO da Activision A gente também falou sobre isso É um dos executivos mais bem pagos Em excesso na história das indústrias dos Estados Unidos Sabe assim Overpaid Sabe, uma pessoa que recebe mais do que deveria Esse cara E ainda tem a coragem de se pedir 8% da corporação E pegar um bônus por cima disso no final do ano Essa galera da Activision Tá dando um tiro no pé atrás do outro Essa galera é simplesmente absurda É a escória do mundo dos games E tudo isso que tá acontecendo Só vai refletir o futuro da Activision Blizzard A gente tem que fazer A gente tem que fazer um vídeo ainda lá É uma das piores empresas atualmente No mundo dos games, cara Sim Enquanto ainda dá tempo A gente tem que fazer, cara Enquanto ainda dá tempo Antes que elas vão à falência, né, cara Porque já não falta muito Sim, porque já já foi, né Não, já já acabam essas coisas, mano Sério As ações estão caindo cada vez mais A galera tá sendo demitida As franquias estão morrendo Eles estão perdendo o estúdio E agora é o que a gente falou Estão perdendo o acionista, cara Fala sério Você acha mesmo que algum acionista Um investidor em sã consciência Vai investir um tostão Numa empresa dessas Depois dessas notícias, cara? Cara, eu acho que Bethesda, EA e Activision Estão bem ferradas em questão de acionistas E como eu falei pra vocês no começo do vídeo, galera O nosso canal aqui Eu não encontrei ainda um outro canal no Brasil Que faça esse tipo de vídeo Criticando empresas Criticando práticas de microtransação Eu sei que tem alguns canais David Jones até critica bastante essas coisas Mas a gente é bem focado em mostrar isso pro público Porque a gente vê que na gringa Fora do Brasil A galera tem milhões de canais que fazem isso Milhões de canais que trazem essas notícias Que falam sobre a indústria Sobre as merdas que acontecem E eu vejo muitos de vocês comentando, né Que vocês não encontram esse tipo de vídeo no Brasil Então é importante você compartilhar E o máximo de pessoas no Brasil ver isso Pra gente poder boicotar essas empresas Se tem microtransação num jogo e a gente não concorda com isso É abusivo A gente não compra o jogo A empresa vai sentir no bolso Quando eles verem que tá afetando o bolso Eles vão começar a mudar essa porcaria Uhum A gente tem que desmascarar Isso que a gente faz aqui na central A gente vai desmascarar essas empresas Tá? Esse povo abusivo Esses escrotos que ficam com essas práticas abusivas em cima da gente Esses jogos porcarias que estão sendo lançados Sem ser terminados E a gente ainda tendo que pagar 200, 300 reais no lançamento Na expectativa do jogo ser bom Só pra no final ele ir lá e queimar o seu console, o seu PC Então, a gente nunca disse que as empresas e os estúdios não sabem fazer jogo A gente tá falando que eles estão fazendo porcarias Porque muitas vezes eles são influenciados pela publisher A EA influencia Pode ser que a EA tenha influenciado a BioWare de fazer um jogo assim Entendeu? Uhum Tem tudo isso E fizeram um jogo totalmente cagado Então as empresas tem que voltar como trabalhavam antigamente, cara Trabalhar por amor, velho Tá faltando amor no jogo, velho E a gente precisa que essas coisas aconteçam A gente precisa de vocês sendo mobilizados E pensando e sabendo dessas porcarias que estão rolando Essas merdas que estão rolando E é por isso que a gente traz essas coisas pra vocês Porque vocês precisam saber do que tá acontecendo Vocês não podem ficar que nem gado Ouvindo fanboy E pensando que o mundo é colorido, maravilhoso Que essas empresas querem o melhor pra você Essas empresas não querem o melhor pra vocês E vocês não podem ficar ouvindo gado de fanboy Então, é muito importante que vocês compartilhem Se inscrevam sim na Central Pra poder ficar de olho nessas novidades Porque, como a gente falou Se a gente não compartilhar E se a gente não ficar ciente de tudo que tá rolando A gente nunca vai conseguir nenhuma mudança A gente tem que criticar tudo A gente tem que perguntar e questionar tudo mesmo Porque senão a gente não vai em lugar nenhum, né White? É isso aí, mano Então, é o que a gente falou, galera Quero saber a opinião de vocês O que vocês acham dessa palhaçada Dessa galera sem respeito porco aí Que fica fazendo essas atitudes Até com quem tá pagando a conta na corporação Quero saber o que vocês acham Dessas atitudes da Activision Blizzard Deixem nos comentários Quero ver o debate que vai sair Em relação a esses processos Que a Activision tá levando Não se esqueça também de se inscrever E clicar no sininho de notificações Aqui da Central Assim você não perde Nossos próximos uploads Aqui do canal Beleza? Enfim, galera Quem falou com vocês aqui Foi o Lion e o White Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos campos de batalha Até mais Tchau